Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia, não era não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia, não tinha rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia, assim que vi Porque que vi, não tinha vi Mas era feita com um espelho O amor dos bros, o meu céu Mas era feita com um espelho O amor dos bros, o meu céu Tava em um papo, pata de patacolá Tava em um papo, pata de patacolá Tava em um papo, pata de patacolá Tava em um papo, parabéns de guiar O papo, pateta, pintou o canel Somou a galinha, bateu no ar Adventure, pulowego por lei Itava em um papo, papo, pata de patacolá Tava em um pulo, bumbá Tava em um pai, bumbá A gente se divertia muito quando fazia canções infantis, era uma petição enorme, eu teve uma vez que eu tive uma ideia de fazer a música, uma música pro ar, o ar. Por isso que o ar, o meu tempo até a pouco, o oitavo, ele fala sobre o ar, é que o ar tem várias formas de ar, eu tava muito, eu posso ficar assim, estou vivo, mas não tenho corpo, por isso que não tenho forma, peso eu também tenho, não tenho corpo, estou vivo, mas não tenho corpo, por isso que não tenho forma, peso eu também tenho, não tenho corpo, quando sou fraco, me chamo de risa, isso é super, isso é bom, quando sou forte, me chamo de risa, quando sou gerente, me chamo de risa. Mas tem uma das mais de 50 canções que eu fiz, e foi um caminho tão gratificante esse, eu abenço muito a Vinícius mesmo, porque eu nunca sonhava em fazer canção infantil, e ele me levou com essa ideia do livrinho dele de Arcas Moé e tal, depois que, a morte dele, que eu fiz outros dias, canção dos Direitos da Criança, Casa de Brinquedos, foi um grande sucesso, e no Casa de Brinquedos tem uma canção que eu fiz com o Moutinho, que eu gosto muito, e tem gerações passando aí, tocando, cantando essas canções, estudando no colégio, é um caderno, um simples caderno que conversa com uma menina, que faz os pedidos do Zé. Sou eu que vou seguir você, me brincai no campicho, pra ter um dedo, tá? A graça, a montanha, como você me viu no céu, de um sol, a sorrir, no papel. E a, sou eu que você, seu colega, seus problemas, a coisa para resolver, te acompanhar, e te dar nas provas, e depois você vai ver. Serei de você, confidente e fiel, se o seu canto olhar o meu papel. Sou eu que o seu crente, vim da vida, se você quiser, eu que surgiram seus primeiros, na vida de um dedo. A vida se abrirá no ferro de cada céu E você vai casar, meu amém O que está escrito em mim, amigo, ficará Você me dá prazer A vida segue sempre em frente O que se dá de fazer Só posso ser você Por favor, se puder Não me esqueça Um cano qualquer Só posso ser você Por favor, se puder Não me esqueça Um cano qualquer Não me esqueça Depois que ela me apontou Não me esqueça O que está escrito em mim, amigo, ficará Não me esqueça 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 Vai, meu irmão Não me esqueça 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 Depois de ver uma esperança Tudo, 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 mudança Tudo, tudo